Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sou o diretor da CGD. Primeiro gostaria de agradecer as participações através das visualizações e dos comentários em relação ao vídeo postado na semana anterior. Nesse vídeo, o Eliton falou sobre a diferença entre o público presencial em relação ao público EAD. No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre a área comercial da escola de informática. Uma prática comum entre as escolas de informática é a contratação de equipes comerciais para a execução da macrocapitação. A macrocapitação é importante, mas ela não pode se tornar a única forma de trazer alunos para a unidade. Eu chamo a atenção, então, para a criação de uma equipe comercial. Essa equipe comercial pode começar com uma pessoa. E, gradativamente, na medida do possível, a escola agrega mais pessoas a essa equipe. E quais seriam as principais atribuições para essa equipe comercial? Uma primeira atribuição seria no trabalho que vem na sequência da macrocapitação. Quando a macro termina, na semana seguinte, um número elevado de alunos iniciam ao mesmo tempo. E a equipe comercial pode muito ajudar o professor e a secretária na adaptação desses alunos à unidade, tirando dúvidas, ajudando o aluno nesse início de curso, evitando, assim, um número elevado de desistências. Portanto, um primeiro ponto, uma primeira função ou atribuição da equipe comercial seria o apoio ao pós-macro. Quando encerra a macrocapitação e os alunos vêm até a unidade para iniciar o treinamento. Uma segunda função e atribuição da equipe comercial seria uma agenda de ações próprias, para que a escola não dependa somente da macrocapitação na busca de alunos novos. Essa equipe comercial elabora um planejamento de ações, para depois executar essas ações e avaliar os resultados obtidos pela ação. Um planejamento e uma ação coordenada de propaganda, ela tem muito mais condição de sucesso do que a escola depender somente da macro. Essa equipe, ela vai, nos meses em que não ocorre a macrocapitação, ela vai executar ações próprias e vai estar avaliando o resultado dessas ações. Um ponto importante, quando a escola tem uma equipe comercial, é não mais misturar papéis dentro da unidade. Hoje, em algumas unidades, a própria secretária faz o papel de vendedora, ou muitas vezes o proprietário da escola faz o papel do vendedor. Ter uma pessoa ou uma equipe preparada, voltada para fechamento de matrícula, aumenta muito a possibilidade de que desse atendimento de matrícula se torne realmente um fechamento. Aumenta muito a chance de sucesso da unidade. Uma última atribuição, dentre as diversas que a equipe comercial pode ter, é o acompanhamento de alunos ativos. Pois, é tão importante quanto trazer um aluno até a unidade, é manter ele na unidade. E a equipe comercial, ela pode ajudar nessa questão, criando ações para motivar o aluno ativo. Ajudando o professor e a secretária e o proprietário da escola a criar um ambiente agradável para o aluno, com ideias, com acompanhamento de ações internas, além de motivar o aluno que já frequenta a escola, desenvolver ações com esses alunos ativos para trazer novos alunos. Todas essas ações só podem ser feitas com uma equipe própria, visto que a equipe contratada para macrocapitação, ela faz o trabalho pontual, ela faz a execução da macro naquela semana que foi agendada e passando essa semana, a escola tem que continuar a elaborar, a executar e a planejar a novas ações, para não depender somente da macrocapitação. Portanto, pessoal, fica aqui nesse vídeo essa observação, esse comentário importante, que é a formação da equipe própria comercial. A CGD, no que diz respeito ao apoio ou a dúvidas, troca de ideias em relação à formação dessa equipe, a CGD está à disposição de vocês. Utilize os nossos canais através de chamado, através do telefone ou através do e-mail e troquem ideias conosco em relação a, primeiro, a formação dessa equipe comercial e também a ações que na sua escola dêem o resultado, para que possamos compartilhar com outras escolas. Dessa forma, eu encerro esse vídeo. Espero ter ajudado um pouco a questão comercial da escola. E peço a vocês sugestões para vídeos posteriores. Nós estaremos lançando uma série de vídeos que ajudam para ajudar as escolas nas mais diversas áreas a alcançar o sucesso que todos desejam. Somente essa troca de informações, esse feedback de vocês, que vão nos ajudar a direcionar esses vídeos no que vocês mais têm dificuldade. Então, eu agradeço, pessoal, a participação de todos e até um próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.